Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje falando sobre o Instituto Federal, a unidade de Tupã. Nós estamos recebendo o pró-reitor administrativo, Silmário Santos, que teve um papel importantíssimo na implantação da unidade de Tupã, o professor Marcos Leite, que é o atual diretor do Instituto e que também participou à época como secretário municipal de educação e que também hoje está participando da administração, e para esse segundo bloco, a presença do vereador Paulo Henrique Andrade. O vereador vai participar desse nosso bate-papo também, falando sobre o futuro, sobre conquistas, sobre a importância do campus e a manutenção dessa unidade aqui no nosso município. Vereador, começar saudando a sua vinda aqui e deixar um espaço, o senhor que acompanhou o primeiro bloco, para dar sequência aqui às nossas perguntas e entrevista com o Silmário e o professor Marcos. Rogério, Marcos, professor Marcos, o senhor Mário, já tive a oportunidade de vir com ele de prudente para cá, conversando um pouquinho, que fazendo várias perguntas, eu acho que quando a gente tem a oportunidade de estar próximo de pessoas que tenham experiência para mostrar o caminho, para que a gente possa realmente conquistar aquilo que a gente tanto quer, que é o campus pleno aqui para a nossa cidade, agradeço de antemão aqui a possibilidade de estar aqui e realmente ouvir um pouco mais a nossa cidade, ver em loco as benfeitorias que o Instituto Federal, com um campus avançado, já faz na nossa cidade, tem que parabenizar o diretor, que é o Marcos Leite, aqui, os professores desse campus. A gente costuma dizer que é difícil você conseguir a unanimidade, mas o Instituto Federal aqui em Tupã conseguiu isso, graças ao trabalho do Marcos e principalmente, Silmário, aquilo que a gente falou, graças a que você veio aqui, acreditou lá atrás e plantou essa sementinha e ela está dando vários frutos. E, com certeza, Rogério, isso tudo é graças a um trabalho que veio lá atrás, mas a gente precisa continuar regando essa planta porque ela pode dar vários outros frutos para a nossa cidade. E o campus pleno é isso, é o desenvolvimento da nossa região. O próprio pró-reitor Silmário comentou que Tupã produz muito amendoim e pode, sim, se tornar a maior produtora que está do mundo, se já não for, que do Brasil ela já é. A gente pode explorar várias outras coisas aqui e o Instituto, vindo para cá, há essa possibilidade. A gente conseguir dar permanência para que os filhos dessas cidades, os filhos de Tupã, dessa região, continuem aqui. Eu sempre costumo dizer que eu, graças a Deus, consegui voltar para Tupã, para continuar morando aqui com meu pai, com minha mãe, com minha família. Mas quantos não se vão para estudar e não acabam voltando por falta de perspectiva? E quando você tem um Instituto Federal aqui, dando a possibilidade dos alunos estudarem aqui, quanto mais tempo você fica, mais difícil é de você partir. E o que a gente precisa é isso, é reter essas pessoas, é reter esses alunos e trazer o desenvolvimento e a divisão de riquezas que só vem através da educação. E, seu Mário, aí entrando na pergunta, o senhor, como pró-reitor de expansão, já viu vários institutos federais se transformando em campos plenos, campos avançados, e alguns outros já fecharam. É importante o senhor dizer para a gente o que a nossa cidade já faz e o que ela poderia melhorar nesse objetivo de, de fato, esse ano, outro ano, ou o momento em si, que a gente esteja preparado para se transformar em campos plenos, de fato. Obrigado pela pergunta e pela oportunidade. A gente julga que, primeiro, o Tupã como campos avançado já é um sucesso. Conversávamos e, antes de vir para cá também, a gente faz a lição de casa, olha os números do campos, as demandas pelos cursos. Não é, Marcos? Da eletrotécnica, da eletrônica. A demanda é muito boa. Isso enseja mais ação para aumentar a oferta. A estrutura do prédio hoje, ela é adequada. Agora, naturalmente, assim como acontece nas outras cidades onde nós estamos presentes, a nossa interação com o poder público local é muito intensa, é muito grande. E ela é a cidade que forma. A gente faz as nossas trocas de experiências, trocas de serviços, enfim, é realmente uma interação ganha-ganha. Nós temos o potencial de ofertas que o município pode explorar e nós temos demandas também, temos carências que o município pode nos ajudar sem onerar a máquina pública. Um exemplo bastante simples que a gente usa, a gente tem esse benefício e é um benefício em praticamente todas as cidades. As prefeituras locais e particularmente as do interior de São Paulo, elas costumam ter equipe de manutenção. Então, manutenção predial, jardinagem, por vezes vigilância. E isso é muito comum, então, as prefeituras prestarem esse serviço para o campus, para o campus avançado. E o campus avançado, por si, oferece para a prefeitura cursos de capacitação gratuitos. Então, através de convênios, através de parcerias. Então, essa é uma forma de nós potencializarmos o que a gente tem para ofertar para a sociedade. Então, esse é um caminho e a gente tem que seguir por ele, até porque o nosso orçamento, ele vem diminuindo a cada ano. Só para vocês terem uma ideia, em 2012, com 28 unidades, o nosso recurso orçamentário para custeio era da ordem de 120 milhões de reais. Então, só recordando os números do bloco anterior, nós tínhamos 28 unidades, 128 milhões e 20 mil alunos. Hoje nós temos 36 unidades, 50 mil alunos e o nosso orçamento é de 65 milhões. Então, só isso já nos impele a sermos mais eficientes, a fazermos gestão com bastante acuridade, eficiência e buscar as alternativas. Por vezes a gente tem, como já comentei aqui, a possibilidade de ofertar um curso de capacitação audiovisual para os profissionais da prefeitura, cursos de libras, me ajuda aí, Marcos, já está fazendo alguma coisa desse tipo. Então, isso inclusive é uma oportunidade de prestar contas para a sociedade de por que é que, de repente, o município cedeu um prédio para a União e qual é a contrapartida. A contrapartida é a sociedade de Itupã recebendo através do governo federal a possibilidade de oferta de ensino tanto para os alunos quanto para os servidores também da prefeitura. Então, essa é uma situação que já é consolidada em todo o estado de São Paulo. e acredito que a gente vai mais tarde conversar com o prefeito também, que, não tenho dúvida, vai nos atender. Ele deve ter a sensibilidade do tamanho que esse instituto, esse campus aqui tem e pode ter, pode ser potencializado se nós realmente nos unirmos para atender a sociedade. Nós temos aqui um caso, Marcos, muito interessante. Dentro do programa feito pela reitoria chamado PROCIM, que envolve introdução com as prefeituras, nós tivemos um diálogo com várias prefeituras e uma delas surgiu um projeto que considero muito interessante partilhar, que é com a prefeita Ana, que é aqui de uma cidade próxima de Arco-Íris. Nós fizemos uma parceria com a prefeitura, que nos deu transporte, nós entramos com o laboratório e com os professores para dar formação tecnológica para a comunidade indígena. Então eles transportavam os alunos até o instituto e nós oferecemos a formação. Então foi um projeto muito interessante que acabou acontecendo em função de uma dessas parcerias, não só com o próprio município de Tupã, mas também com todos os municípios aqui da nossa micro região. Uma coisa que é importante falar e frisar, não é só essa parceria com a prefeitura, Silmário, mas principalmente com o que vocês fazem aqui na nossa cidade para os alunos. A gente teve acesso a uma apresentação que o Marcos Leite fez na Câmara Municipal, onde mostra que 60% dos alunos que estudam no Instituto Federal ganham, os pais, a família, recebem entre um salário e meio até três salários. Três e meio, 60% desses alunos. Ou seja, é realmente uma transferência de renda gigantesca. Quem tem oportunidade, como o próprio Ribeirão comentou aqui, de ir lá conhecer, ver a estrutura, eu acho que essa aproximação tem que acontecer cada vez mais. A gente sabe que as prefeituras passam por dificuldades, como todo poder, como você mesmo falou, o orçamento de vocês cai, mas o que vocês trazem de retorno para a cidade é fora do comum. Então, realmente, o prefeito tem que ter isso bem inserido dentro do contexto, que isso não é para ele ou para mim ou para qualquer outro, é para a cidade, é para a região. E isso nós fazemos questão, como o próprio Marcos falou, todos os vereadores assinaram esse compromisso, nós vamos entregar a posterior para você, como sendo um compromisso da cidade, não é um compromisso do Ribeirão, do Paulo ou de qualquer outra pessoa, é da cidade com o Instituto Federal. Se o Mário também falar um pouquinho, vocês estavam explicando essa questão da parceria, do convênio, existe uma renovação ou isso é automático? E dentro dessa renovação, você falou que se discute o que cada ente cooperado tem que desenvolver, o município pode ajudar mais, o que vocês vão oferecer. E nessa nova etapa, existe também a perspectiva de mudança da denominação do campus, de oferta de novos cursos? Explica para a gente um pouco, para quem está em casa entender um pouco esse processo. O processo evolutivo, ele parte inicialmente da demanda. A demanda já está consolidada aqui, como eu acabei de comentar. O campus hoje de Itupã, ele recebe o nome de campus avançado tipologia 2013. Essa é a frase técnica, que é 20 professores e 13 técnicos administrativos, com um orçamento de cerca de 600 mil de custeio. De custeio. 600 mil. Esse é o modelo de menor dimensão que nós temos na rede. E era o que foi possível naquele momento. Era o que tinha para aquele momento, quando Itupã entrou, aos 49, como contemplada também, para receber um avançado. Bom, o próximo passo passa por uma análise técnica, que de antemão a gente seguramente diz que é muito tranquilo, a cidade precisa, comporta. Quer dizer, ampliar a oferta de vagas aqui não será desperdício. Então, esse é o argumento que dá base para que a gente faça um pleito para mudar a tipologia, então, de 2013 para um campus pleno 70-45. 70 professores, 45 técnicos administrativos. E considerando ainda o cenário político, mudança de governo, até que esse governo, que faz 100 dias hoje, faz 100 dias hoje, tome pé realmente de tudo o que está acontecendo para depois voltar a caminhar, a gente tem que entender. Realmente é um processo demorado. Temos que entender, mas não temos que ficar parados. É pegar as forças políticas, pegar os deputados. E nesse momento eu duvido que tenha bandeira partidária A, B, C ou D que se negue a somar forças no sentido de fazer o pleito para que a gente consiga, junto ao MEC, o aumento do número de professores e de técnicos através dessa mudança de tipologia. E, fundamentalmente, hoje é a força política associada naturalmente às condições de contorno socioeconômicos que a gente está vivendo agora. É um pleito realizável, não é utopia, não é nada que seja impossível de se conseguir. Basta fazer as fundamentações e trabalhar no meio político para que o MEC tenha sensibilidade de que Tupã realmente precisa. Não é que merece. Merece e precisa. Esse aumento para atender o maior número de alunos aqui na região. O que ele falou ali com relação ao aumento, praticamente quase triplica o número de professores, de pessoas trabalhando aqui e o número de vagas oferecidas. Tupã volta a ter essa força regional na educação. Politicamente, como é que fica o trabalho da Câmara, essa relação com o prefeito, para que essa parceria seja continuada? Realmente, Rogério, a pergunta é muito importante porque a população tem a tranquilidade. O que está ao nosso alcance aqui hoje é a renovação do convênio vereador, executivo com o prefeito, junto com o Instituto Federal, que já está caminhando, acredito eu que até é contento. Talvez alguns ajustes, talvez algumas formas que eu até comentei com o Silmário é mostrar ainda mais a reciprocidade da cidade em relação ao Instituto Federal. porque quando você realmente sonha e aspira algo maior, é importante que você tenha claramente o retorno. A gente sabe que quando nós vamos concorrer, o Silmário fala, não é só com o Estado de São Paulo, é com o Brasil todo. E não é somente Tupan que entendeu que o Instituto Federal, como mesmo ele comentou, dos valores e do orçamento e do impacto gigantesco que dá na sociedade como um todo, nesse desenvolvimento para a sociedade, principalmente na questão da educação, outros municípios enxerguem isso também. Então é aí que faz com que a gente tenha que se unir ainda mais. Se unir com o Ricardo, com o Caio, com os 15 vereadores, com todos os nossos deputados. Aqui vale ressaltar o Mota, já veio aqui para Tupan, segunda vez já consecutiva, que ele vem para cá e passa no Instituto Federal. Todos os deputados, não vou citar um ou outro, vou citar o Mota por ser da cidade mesmo, que realmente tem que alavancar isso com força lá em cima no governo federal para mostrar para o próprio Bolsonaro que a educação não é economia, é investimento. E o Instituto Federal por si só mostra isso, que tem competência para fazer isso. Aqui no nosso município nós vamos ter uma reunião com o prefeito, vamos deixar mais alinhado ainda possível isso, para que fique claro para o Silmário, para qualquer um que chegue lá na hora que chegar o nome de Tupan, ter a certeza. Temos capacidade, temos prédio, temos uma região super carente que precisa disso, num raio que você não tem em nenhuma outra universidade federal ou até mesmo estadual para poder desenvolver isso, em contrapartida dar aquilo que a gente possa, dentro das nossas possibilidades, vai ser feito. Conte com a gente, Silmário, conte com a Câmara Municipal, e tenho certeza que o Ricardo ou qualquer outro prefeito, em sã consciência, não vai perder isso. Agora, com relação ao convênio, os detalhes técnicos, os pormenores, o campus certamente já conduziu, e eu acredito que com tudo o que tem sido feito, a prestação de contas que a gente faz para a sociedade através dos alunos que estão se formando, através dos alunos que estão sendo atendidos, enfim, então eu acredito que esse convênio, ele não vai apresentar nenhuma grande dificuldade para ser celebrado novamente, porque a gente não tem dúvida que só tem ganhos para a sociedade de Itupã, só tem ganhos para a força política local, e também até agradecer a oportunidade, o deputado federal Mota, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente ainda, devo conhecer amanhã, abriu sua agenda para receber a gente, e a gente agradece de novo, o Instituto Federal de São Paulo agradece, vocês abriram essa possibilidade de falar com o deputado federal, e a gente vai lá, e a gente não faz demanda só para Itupã, a gente faz demanda para todas as nossas unidades, então a gente realmente tem que agradecer o trabalho que vocês estão fazendo, criando mais possibilidades para que a gente possa ter mais deputados envolvidos, conscientes, e mais do que envolvidos, comprometidos, pelo menos abrindo brecha para o convencimento de que nós realmente somos investimento, e um investimento muito necessário para o crescimento do Brasil. Professor, a gente ouvi o Silmar falar, e a gente sabe a importância do Instituto, além dos cursos que vocês oferecem, tem o ensino médio, que é muito concorrido aqui, a gente acompanha vários alunos, jovens, buscando o Instituto Federal, os cursos de extensão, que são um sucesso, o de Libras, os cursos voltados à questão de idiomas, aquele curso de trabalho com parte elétrica e para residências, que é um curso essencial para aqueles que estão desempregados, aqueles que estão buscando recolocação no mercado de trabalho, porque a tecnologia hoje mudou muita coisa. Então, o Instituto Federal está inserido no dia a dia do Tupãense, e não só de Tupã, mas a gente vê pelo movimento, toda a região vem para cá. Então, a gente ouvindo que essa parceria está sendo fortalecida, e que vai não apenas continuar, mas certamente vai ser ampliada, é extremamente importante. O senhor quer um educador de formação também. É, a gente fica feliz em ver já, mesmo não sendo o campus pleno, nós já temos alunos que residem no nosso município, os pais alugaram residência para esses alunos do ensino médio, alguns, por exemplo, vindo de Quatá, de Marília, para que eles morem aqui e possam estudar no nosso curso integral, que funciona na nossa unidade, eletrônica e eletrotécnica. Então, ficamos muito contentes em ver que a região já percebeu a oportunidade que uma educação pública de qualidade pode dar aos nossos filhos. Isso é muito importante. Paralelo a isso, a profissionalização rápida que nós podemos oferecer. O curso citado por você é um curso muito interessante, porque ele é fruto de uma parceria, envolveu até o fórum, nos ajudou, indicando reeducandos, para que eles pudessem, metade da turma eram reeducandos, e nós tivemos uma primeira turma que foi um sucesso, e de lá para cá, esse curso em específico tem tido uma demanda muito grande. Além desse, nós oferecemos esse semestre mais dez cursos de formação rápida, que a gente chama de extensão, para toda a comunidade. Então, quem nos conhece, fique aí o convite de nos conhecer pessoalmente, ou entrar no nosso site, venha nos conhecer, venha o que nós oferecemos, o que você pode ter interesse em fazer. Tanto cursos profissionais, como alguns de conhecimento mais cultural. Nós temos, por exemplo, curso de teatro no nosso município, feito por um professor que é doutor na área, e que nós não teríamos um professor desse nível na nossa cidade, não fosse da carreira federal. Então, realmente, agrega muitíssimo para o município, como o nosso pró-reitor já disse anteriormente, formação profissional, mas bem alinhavada com uma formação humana crítica, que nos permite ter, no nosso município, um cidadão completo. Professor, obrigado pela sua vinda aqui, e boa sorte nas atividades lá do Instituto. Muito obrigado. Silmar, obrigado pela sua vinda aqui, mais uma vez. Você que já é uma pessoa conhecida nos meios políticos, no meio acadêmico, a população de casa agora está podendo conhecer você um pouco mais. A TV Câmara é uma TV em sinal aberto, que vai completar nove anos, e que hoje ela pega em todos os lares de Tupã, e cinco ou seis cidades na região que também pegam o nosso sinal, e as pessoas acompanham a nossa programação. Então, é muito importante a sua vinda, os esclarecimentos, e saiba que Tupã está torcendo, empenhada, para que essa parceria continue, e que possa ser ampliada. Obrigado pela oportunidade, e quero ressaltar aqui, que nós não atuamos só com ensino. Nós atuamos com ensino, com pesquisa aplicada, e com extensão. E a extensão, já é um convite, para que a associação comercial, associação industrial, sociedade civil organizada, procure, procure o Instituto. Vamos lá bater na porta do campus, vamos chamar o diretor do campus, para dialogar, o que pode ser feito... Propor parcerias? Isso, propor parcerias, propor ações de extensão, como Mulheres Mil, eu não sei como é que anda hoje por aqui. Não, aqui não. Ainda não, ainda não. Mas existe muito... Ainda não, já ouviu, vamos trabalhar então. Existe muito a ser feito, além do que está ali dentro da escola, só com os alunos. É o que a gente passa para o aluno, e o que o aluno vai interagir com a sociedade, então, é até transformação. Isso é uma possibilidade, nós temos que potencializar, e Tupan está colaborando com isso, já desde 2013, e mais uma vez, a gente acaba sendo injusto, porque a gente esquece de agradecer todos os envolvidos no processo. e eu expresso aqui então o agradecimento e até parabenizar o município através do Manuel Gaspar e do Ribeirão, que foram pessoas que não mediram esforços para conseguir essa conquista naquela época. E a gente está aqui hoje trabalhando para levar a nossa... a gente chama escola, a Cainelza Mito Escola, que a gente é um pouco mais velho da rede, é o instituto, para cada cidadão aqui de Tupan, das cidades vizinhas, e eu não tenho dúvida da audiência da TV, então é mais uma oportunidade de fazer realmente uma divulgação de quem assiste, contar para o vizinho que não assistiu, que existe uma escola federal aqui em Tupan que oferece curso gratuito, de qualidade, é mais oportunidade sendo levada à nossa sociedade. Então, mais uma vez, obrigado, sempre que for necessário, sempre que for possível, sempre que vocês tiverem uma agenda, nos convide, tenha as outras áreas nossas de conhecimento, as outras pró-reitorias, o próprio diretor do campus que pode vir aqui para trazer mais depoimentos, para dialogar um pouco mais, para contar um pouco mais do que é o IFE em todo o Brasil e particularmente aqui no estado de São Paulo e na particularidade da particularidade que é a Tupan. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e a gente está sempre à disposição. Obrigado, Silmário. Vereador, o Ribeirão, no primeiro bloco, falou que ele faz parte daquela turma mais experiente que ajudou a trazer. E que vocês, mais novos, o senhor que é um vereador de primeiro mandato, começando o seu trabalho no meio político, tenham essa missão de dar continuidade a esse trabalho. Realmente, Rogério, a missão que o Ribeirão fez à primeira, naquele momento, poderia ser impossível, mas quando você acredita que algo maior possa ser feito com o seu trabalho, nada fica impossível. E isso, o próprio Silmário comentou aqui, junto com o Manuel Gaspar, o fizeram muito bem. Agora, vai da gente lapidar ainda mais esse diamante, que é um diamante hoje que eu falo para todo mundo que me pergunta, o que vai transformar a Tupã? O que vai transformar a Tupã é o Instituto Federal se transformar em Campos Plenos. E nós, como cidadão, como político, vamos fazer a nossa parte para continuar com esse desenvolvimento. É isso que o político tem que fazer, é dar continuidade àquilo que foi bem feito. É dessa forma que realmente o Brasil vai sair da inércia que se está há tanto tempo aí. E, Silmaro, já fica aqui de antemão mais uma vez o convite. a gente te considera como um cidadão tupãense. Você comprou a nossa briga e nós vamos estar sempre à disposição para o que vocês precisarem, através do Instituto, melhorar cada vez mais esse relacionamento. Obrigado, obrigado, Rogério. E conta com a gente, não só o Paulo Henrique, mas a Câmara Municipal, como todo cidadão que está assistindo, tem que nos ajudar a unir forças para que isso se torne uma realidade ainda maior. Obrigado, vereador Paulo Henrique, o vereador Ribeirão que participou no primeiro bloco. e aos nossos convidados, o pró-reitor administrativo, o Silmário Batista Santos, do Instituto Federal, o professor doutor Marcos Leite, que é o diretor do nosso Instituto Federal. E obrigado a você de casa, que acompanha a programação da TV Câmara. Hoje nós falamos sobre o Instituto Federal de Tupã, falamos sobre o trabalho que foi desenvolvido para a implantação, falamos também sobre a estrutura que é oferecida, segundo o Silmário, nos relatou aqui, ele que conhece, é um dos melhores campos do Instituto Federal para se estudar, de infraestrutura e para recepcionar os nossos alunos. Então, isso orgulha muito a nossa cidade. Nós ficamos por aqui, agradecemos a você de casa, de Tupã e da região, pelo acompanhamento e pela audiência e até um próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto